Para fazer um bom rufo, é preciso boa matéria-prima, a melhor. É preciso tradição e métodos tradicionais. É preciso experiência e a sabedoria de gerações. Cada rufo leva uma parte nossa, que é feita com amor. Pode levar, está pronto. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal